Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Messias, sou um dos colaboradores do Econature. E hoje a gente tem mais um episódio da nossa série sobre mamíferos. No episódio anterior eu falei sobre diversidade e adaptações dentro desse grupo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre ameaças que deixam esses animais em risco. Se você não conferiu os outros episódios dessa série, tem uma playlist aqui no canal que dá pra você acessar e conferir os outros episódios. E é bom você conferir pra entender um pouco mais de algumas coisas que eu vou falar. Além disso, a gente tem outros conteúdos aqui muito interessantes sobre outros assuntos. Algumas séries sobre lixo, outras sobre biomas. Diferentes assuntos que com certeza vão chamar a sua atenção. Então sem mais delongas, vamos lá falar um pouco das ameaças que atingem o grupo dos mamíferos. Eu vou deixar claro aqui pra gente iniciar que eu vou falar principalmente de ameaças relacionadas a mamíferos brasileiros. E existem duas grandes ameaças. A primeira delas se chama fragmentação ou perda de hábitat. O que é isso? A fragmentação ou perda de hábitat representa o processo de transformar uma grande área contínua de mata, ou seja, um mata gigante, em pequenos pedaços isolados. Isso quer dizer o quê? A gente vai transformá-las em fragmentos, pequenas manchas que vão estar isoladas entre elas. O grande problema desse processo de fragmentação é que quando a gente faz isso, a gente destrói os ambientes que muitas espécies de mamíferos usam pra se alocar, pra se viver. Além disso, esses espaços muitas vezes são locais de refúgio dessas espécies. Ou seja, onde eles vão se resguardar, seja ameaças como caça, predação ou outra coisa do tipo. Uma consequência também clássica disso é a dificuldade de deslocamento que surge pras espécies de mamíferos quando a gente tem a fragmentação ou perda de hábitat. Muitas espécies não conseguem se deslocar entre essas manchas. E muitas acabam se expondo a diferentes riscos, indo em locais mais abertos ou locais bem inóspitos, como o ambiente urbano. Então, por isso, é clássico a gente ver animais como lobo-guará, onça, ou até mesmo animais pequenos, como gambás, em áreas urbanas, porque eles não têm as manchas florestais pra eles se abrigarem, não têm o hábitat deles de deslocamento comum, e são obrigados a buscar diferentes recursos nesses ambientes urbanos, seja recursos de abrigo, de alimentação ou outra coisa do tipo. O principal fator que leva à fragmentação e perda de hábitat é a expansão da fronteira agrícola, ou seja, a criação de novas monoculturas, novas culturas únicas. É o caso da soja, por exemplo. Grandes extensões de plantações somente de soja. O problema, como eu disse, é a criação de grandes vazios, grandes manchas isoladas que não conseguem se conectar. Porém, existem estudos já indicando que até essas novas monoculturas, elas podem funcionar como corredores ecológicos, ou seja, conectar esses ambientes que estão isolados, essas manchas isoladas. O Jaime Prevedelo e a Tainá Assis assinaram alguns trabalhos indicando que alguns pequenos mamíferos conseguem se deslocar para diferentes manchas florestais através de monoculturas. Mas como que acontece isso? Essas monoculturas, elas são construídas geralmente em linhas de plantação. E essas linhas, dependendo da sua orientação, elas podem direcionar o animal com maior facilidade de um fragmento para outro. Nos seus estudos, esses pesquisadores encontraram, por exemplo, animais que estavam dentro de uma mancha florestal, depois foram capturados na monocultura, e depois em outra mancha florestal, indicando que eles conseguiram fazer essa transição entre diferentes elementos da paisagem. Inclusive, alguns desses animais eram pequenos mamíferos. Outro fator que causa muitos danos aos mamíferos é a caça e captura, seja ela para diferentes finalidades, seja consumo, seja retaliação, por exemplo, por o animal ter destruído alguma plantação, ou ainda para transformar esses animais em pet, que é muito comum, infelizmente. Essa prática de caça e captura no Brasil é um problema sistêmico que ocorre há muitas e muitas décadas. Um pesquisador chamado André Antunes publicou um artigo onde ele mostra que entre os anos de 1904 e 1969, na região amazônica foram dizimadas 13,9 bilhões de animais de diferentes espécies. Entre esses animais, algumas espécies se destacam pela caça, são elas cateto, queixada, veado mateiro, jaguatirica e onça-pintada. Segundo dados dessa pesquisa, a caça, principalmente no caso dos felinos, tinha um enfoque em conseguir vender a pele desses animais para que seja usada no setor de moda. Outras espécies que foram muito afetadas pela caça são peixe-boi e areiranha. Eles têm uma taxa de reprodução muito baixa. Consequentemente, com a caça, quase foram levados à extinção. A vida de 60, a caça ainda movimenta muito dinheiro, seja a caça ou a captura. Para você ter ideia, foi estimado que a captura de animais, e aí eu estou falando de animais de todos os tipos, movimentou 3 bilhões de reais, segundo os dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Um outro fato que se soma a esse é que dentro da Câmara dos Deputados e no Senado existem projetos pela regulamentação da caça, mostrando como a gente tem grandes problemas com isso no Brasil. Atualmente, a única espécie que é permitida a caça no Brasil é o javali, que na verdade é uma espécie invasora que vem causando diferentes danos, seja ambientais ou também econômicos. Principalmente, um fato é que ele compete com outras espécies de mamíferos típicas aqui do Brasil, e isso causa um dano muito grande à nossa biodiversidade. Essa regulamentação da caça do javali ocorre de uma forma bem rígida no nosso país, porém, o grande problema disso tudo é a fiscalização da caça, porque muitas vezes quem caça javali acaba caçando outros animais de forma irregular. Agora, considerando tudo isso que eu falei, os impactos sobre essas espécies de mamíferos, o que isso causa para o meio ambiente como um todo? Como eu disse no primeiro episódio dessa série, os mamíferos desempenham diferentes funções e diferentes serviços ecossistêmicos. Se a gente tem caça e captura de animais, eles vão ser retirados do meio ambiente. Consequentemente, essas funções que eles exercem e esses serviços vão ser alterados. Por exemplo, o impacto sobre pequenos mamíferos vai causar uma alteração na base das cadeias e teias tróficas. Consequentemente, a gente não vai ter presas para alimentar toda o resto da cadeia ou da teia trófica. Já quando a gente fala de médios e grandes mamíferos, o problema é o inverso. A gente não vai ter predadores de topo. Isso pode causar o boom de certas espécies, consequentemente, trazendo certos problemas também desejados. O outro problema, como eu falei, são os serviços ecossistêmicos que se perdem. A anta, como eu disse anteriormente, ela é uma grande dispersora de sementes. Se a gente perde ela através da caça, que é muito comum, você acaba tendo uma grande perda aí no processo de reflorestamento de certas áreas que, por exemplo, somente esse animal consegue acessar e dispersar a semente. Bem, a gente chegou ao fim desse terceiro episódio e viu como as ameaças afetam, seja os mamíferos e o meio ambiente. Tem muita coisa que a gente tem que parar para pensar como mudar e como melhorar. Se você gostou, tem alguma sugestão, algum comentário ou outra coisa a adicionar, coloca aqui no comentário dos vídeos que a gente vai ler e vai responder para vocês. Então, no próximo episódio, eu vou falar sobre curiosidades. Tem muita coisa legal sobre os mamíferos, muitas coisas que, às vezes, a gente nem imagina. Então, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.